Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu resolvi gravar para vocês um pouquinho do meu dia, tá? Eu vou estar tirando as minhas tranças, tá? Eu fiquei 15 dias, eu acho, 15, 16 dias mais ou menos com ela. Só que como eu estou querendo pintar meu cabelo, eu resolvi tirar já hoje. Eu poderia até ficar mais tempo, né? Porque não está me incomodando nada. Mas como eu estou querendo pintar meu cabelo, eu vou tirar antes. Também eu estou querendo comprar outra cor para eu colocar de novo. Então, não deixe de acompanhar os próximos vídeos, tá gente? Não vou mostrar pintando meu cabelo hoje. Então, vai ter um próximo vídeo que eu vou mostrar a cor que eu vou pintar meu cabelo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos, tá? E ative o sininho de notificação também. Deixe o seu joinha, seu comentário, que eu vou ficar muito feliz, tá? Então, assiste o vídeo aí até o final. Então, gente, ó, já tirei as tranças, gente do céu, demorou muito. Olha o jeito que ficou meu cabelo atrás. Vamos ver se vocês conseguem ver no espelho. Olha o jeito que ficou. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar para lavar. Eu vou usar esse aqui, ó, o shampoo e o condicionador dessa linha aqui. É gatíssima. É abacate, argã, azeite de oliva, hidratação e restauração. Esse é o condicionador. Esse é o shampoo. Que eu vou estar usando. E para hidratar, eu vou usar, hidratar, finalizar, eu vou usar esse daqui. Tá bom? Vou usar o shampoo, vou usar ele e depois o condicionador. Daí depois eu volto a mostrar o resultado final do cabelo para vocês. Não vou mostrar fazendo tudo certinho, porque já tem vídeo aí no canal, tá? De hidratação que eu já fiz. Então, eu vou lavar o cabelo tudo, finalizar e a hora que estiver seco, eu volto para mostrar para vocês o resultado final também. Ah, e vou mostrar para vocês também, gente. A gente trocou o nosso carro, então eu vou estar mostrando para vocês o nosso carrinho que a gente tinha, tá? Eu vou mostrar aí para vocês nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau. O meu cabelo está assim, não está bem seco ainda, tá? Mas é isso, gente. Eu vou... O dia que eu pintar meu cabelo, aí eu vou filmar tudo para vocês, tá? Vou estar mostrando a cor que eu vou pôr. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês, né? Como eu comentei aí no vídeo, a gente trocou o carro. E eu vou estar mostrando um pouquinho o carro para vocês, tá bom? Gente, ó, eu cortei o cabelo do Brian também. Você gostou, Fih, do cabelo? Gente, eu não sou cabeleireira, tá? Profissional. Quer dizer, já tenho curso, mas não sou tão profissional assim, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Esse foi o vídeo, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do cabelinho do Brian. E esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de ativar o sininho de notificação para vocês poderem assistir o próximo vídeo, que vai ser pintando o meu cabelo, tá, gente? Hoje eu não pintei, porque como eu acabei de tirar as tranças, eu quero hidratar bem ele, porque como eu vou precisar fazer descoloração e tudo, aí eu vou... Então, como eu estava falando, né? Acabou o espaço no celular. Aí, assim que eu for pintar meu cabelo, eu gravo mostrando tudo para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!